Olá, piloto! Aqui é o Alexandre Odo. A dica de hoje vai especialmente para um aluno meu lá da Change Kart Academy, um curso presencial que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Ele me perguntou, puxa, eu saí de curva ali, rodei, eu estou com medo de reacelerar, dar todo o pé no motor e tal, porque eu rodei. Então, a dica de hoje é, como evitar uma rodada iminente? Ela está prestes a acontecer, como evitar isso? Bom, vamos lá. Como você vai sentir aí que o kart está na iminência de rodar? Vamos lá. Pode ser por um toque de um adversário, então você está saindo de curva e de repente um adversário te tocou na traseira e quando ele te toca na traseira, você perde o eixo central ali, o eixo motriz e aí começa a rodar. Esse é um ponto. E outro ponto é quando a pista não tem muito boa aderência, ela está escorregadia ali, ou suja, ou escorregadia, você reacelera e às vezes sozinho, só com o motor que você está dando, ele começa a tender a rodar. Ou quando você reacelera, ou quando você entra numa curva e deixa rolar muito rápido também. Se você estiver fazendo a curva, pode ser que pela aderência da pista ele comece a jogar a traseira e você, opa, vou rodar, vou rodar. Então quando você estiver sentindo que vai rodar, o que você deve fazer? Primeiro passo. Na hora que você, opa, eu acho que eu vou rodar, tira o pé do acelerador. Então se você estiver acelerando, mesmo que pouco, tira totalmente o pé do acelerador, que aí provavelmente você vai evitar um pouco que o movimento continue, de você perder a traseira. Então tira o pé do acelerador, aí você já vai diminuir a velocidade e vira o volante. Mas vira o volante para onde? Para o sentido contrário de onde você está rodando. Então, por exemplo, você está aqui, vai fazer uma curva para a direita, aí você começou a perder a traseira, a traseira está jogando ela para a esquerda, você está virando para a direita, o que você vai fazer? Você vai virar para a esquerda, você tira o pé do acelerador e vira o volante para a esquerda. Sentido contrário de onde você está rodando, para você tentar corrigir o kart aí. Isso tem que ser até incentivo. Começou a rodar, pum, tira o pé do acelerador e vira ao contrário. Se a curva é para a esquerda, então está fazendo a curva para a esquerda, perdeu a traseira, a traseira está indo para a direita da pista, você vira para a direita, para poder tentar voltar a ter aderência e evitar uma rodada. É muito importante você evitar uma rodada em qualquer caso. Por quê? Porque uma rodada, primeiro, você vai perder muito tempo para depois voltar, retornar à pista e ser competitivo, e também você vai estar aí exposto, rodado, a um acidente. Então, é muito importante você evitar ao máximo rodar. Nesse meio tempo, se por acaso você estiver rodando porque está freando, também evite frear. Numa eminência rodada, evite botar o pé no freio, porque você pode piorar a situação e catalisar a sua rodada. Outro macete aí que você pode adotar, numa largada muitas vezes, você tomou um toque de traseira, aquele bolo de kart lado a lado e tal, você tomou um toque de traseira, aí você vai rodar, você sente que vai rodar, mas tem muito kart próximo de você, você pode o quê? Claro, vira ao contrário o volante e você encosta no adversário. Não encosta de estirar ele, mas só apoia no adversário, para ele corrigir o seu kart. Se ele estiver mais estável, provavelmente você encostando nele, ele vai te estabilizar também e você não vai rodar. Então, encostar no adversário ou encostar numa barreira de pneus, alguma coisa assim, que vai te alinhar novamente, é uma dica importante que você pode utilizar quando você estiver na iminência de rodar. Ok? Então, espero que isso te ajude aí. se ajudou ou não, ou se você já passou por esse tipo de situação, comente aqui, deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência, compartilhe conosco, nossos internautas aí também vão adorar estar observando os comentários e isso ajuda muito a dar uma diretriz aí para o nosso trabalho também. Ok? Então, o último recado aí que eu tenho para vocês é de mais um projeto aí que a gente está participando, que é a Semana do Kart. A Semana do Kart acontece online, 100% gratuito e online. Você pode se cadastrar aqui no link abaixo e vai ter acesso aí a diversas palestras, entrevistas, apresentações, informações importantes aí de também pessoas muito influentes no kartismo brasileiro, que vão aí te dar dicas de pilotagem, técnica, acertos, mídia, marketing, patrocínios, uma série de informações aí que você vai ter acesso gratuitamente, tá? Então, aproveite a oportunidade, cadastre-se aqui e acompanhe nosso trabalho. Muito obrigado, até mais! Tchau! 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 Tchau!